Wilson. Boa tarde, Laércio. Boa tarde ao público ouvinte. Wilson, você, o Ismael, ele veio hoje trazendo o tema, né, sobre o convênio entre a Movali e a empresa concessionária da Mois, que estará realizando aqui o corredor, né, ecológico, e você já parte mais para aquela área sócio-educacionais e culturais da Movali. Eu gostaria que você falasse um pouco aí desse trabalho sócio-educacional e cultural também da Movali. Visto que a Movali, como o Ismael citou, está há cinco anos em Bananal, eu vejo que foram cinco anos aí praticamente surpreendente para você, não foi, Wilson, devido aos trabalhos realizados nesses cinco anos? Isso. Realmente a Movali tem cinco anos. Para quem ligou a rádio antes do Ismael ter falado, é bom lembrar que a gente fala a Movali, a Movali, as pessoas, o que é a Movali, né? A Movali é uma associação de moradores e amigos do Vale da Bucanha. Aí pensa que é a Bucanha do outro lado da serra. Não. Esse é o nome dado aqui da abrangência, né, após o Cantagalo, até lá na nascente do Ribanal, fica no quilômetro 19, próximo ao quilômetro 20. Além dessa preocupação ambiental que vai ser colocado e foi colocado, muito bem colocado aqui, a Movali, essa associação de amigos, a associação de moradores, também fica preocupada com essa parte social. Então, ela já vem colaborando e o que eu vou falar aqui agora é sobre o projeto da Movali, que se chama Amo Música. É uma ação, a Movali é um projeto original nosso aqui. Desculpe, não é um projeto original, porque a origem desse projeto vem da Ave Rio Social, ou seja, a Associação de Violão do Rio de Janeiro. Então, sob a coordenação do violonista Luiz Carlos Barbieri, a Movali já adquiriu propriedade aqui em Paranal e vem colaborando conosco nessa área, né. Então, o que que diz? Vem oferecer, né, para as crianças que não têm condições financeiras para pagar um curso de música. Então, a gente vem financiando a oportunidade de apresentar, de aprendizado musical, seja violão, viola caipira, também flauta, né. Então, dessa forma, a Movali vem propagando a cultura musical de boa qualidade para essas crianças, né, para formar aí, se qualificar, ganhar conhecimento geral na cultura, né, principalmente de música, né, fazer, se aprendizar de leitura musical através de partitura, não é se música, é a música popular, mas é uma boa música, que a gente quer dizer. Depois, a pessoa com conhecimento que vai adquirindo, que esse projeto é voltado para quatro anos. Então, a gente já começou em agosto de dois mil e dezesseis e já estamos partindo aí para, já aconteceu o segundo ano, né, começou em agosto de dois mil e dezoito, já são dois anos que vem promovendo esse projeto aí, né. E isso tem ajudado bastante. Muita gente encontra comigo, fica sabendo e fala assim, ô Wilson, é, como é, eu gostaria de fazer esse curso. Não, esse curso tem um objetivo de atender essas crianças na idade de, na faixa etária de oito, dez anos ou um pouco mais, dependendo da vaga que se tem lá. E tem um objetivo público-alvo que é selecionado pela professora Luizinha, lá no colégio de Viscontes São Lourinho. Entendi. Tá? Eh, vou deixando aberto, se a gente quiser fazer pergunta aqui, que tá participando do programa aqui, pode me perguntar para que eu posso falar. Quer acrescentar alguma coisa? É, eu gostaria de colocar essa intenção de, de valorizar, né. Tá funcionando aqui? Só, 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 só o importante aí, o que o Barbieri constatou junto com a professora Luizinha, o, o melhoramento do desempenho escolar em sala de aula, de alunos, que, é um capeta dentro de sala de aula, e, não é, e a questão da música, que a disciplina da leitura, das partituras, da, da coordenação motora na execução do instrumento, isso gerou, é, possibilitou que esses meninos, assim, que, que, tem uma chamada problemática em sala de aula, tem uma mudança de comportamento. Então, além de, 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 esse, desse, desse ensinamento, quer dizer, tem um efeito outro, entendeu? Tem um resultado outro, quer dizer, eu só complemento aí, é isso aí, o Barbieri falou isso. Realmente acontece isso, porque eu ajudo lá, nós estamos no segundo ano, então, o Barbieri fica com a turma do segundo ano mais adiantado, eu fico a primeira turma. Realmente tem a, a professora Luizinha, ela faz lá a escola dos alunos, que tem interesse e tudo, e realmente, ela diz que tem melhorado bastante, isso que o Ismael colocou, é, criança que tem dificuldade de relacionamento, essa parte social, que sofrem bullying na escola, em outro lugar, então, em outros lugares, então, o que aconteceu? É, a música atrai as pessoas, esse relacionamento é muito bom. Wilson, é, essas inscrições aí, pra, no caso, a criança quer participar, as inscrições são feitas, feitas no próprio colégio, ela, realmente, ela não tem nenhum ônus, não tem algum custo para a criança que quer se inscrever, pra participar desse projeto da Amovale? A pergunta é bastante pertinente que você fez, é interessante que você fez, então, a gente tem centralizado, através da Luizinha, é um programa do Estado, né? Então, esse projeto, embora esse projeto sendo da Amovale, tem, tá ligado a um projeto estadual, né? Sim. É, programa da família na escola, né? Então, e acontece em todos os sábados, e ela que seleciona as crianças lá, e a gente dá aula e, e se suporta. Agora, e o material? Ah, o material compreende de violão, né? Os violões, as flautas e a viola caipira. Então, através dos patrocinadores, das firmas do, da, do comércio aqui em Paraná, conseguimos, e particulares, e conseguimos os instrumentos. E o senhor te deixa até à vontade, se você se sentir à vontade e quiser falar o nome dos seus patrocinadores aí que apoiam esse projeto, é, a casa é totalmente aberta, entendeu? A nossa rádio é a política, entendeu? Nós temos, é, total liberdade pra falar dos patrocinadores. Se você quiser, sinta-se à vontade, entendeu? Ou se você quiser fazer um agradecimento a todos também, está feito aí da melhor maneira possível. Eu quero, é, eu agradeço os patrocinadores que têm atendido a Amovale, compreendem esse projeto, e são muitos. Eu gostaria de, de não falar particularmente, porque eu vou esquecer alguém. Mas, em geral, sinceramente, em Paraná, um projeto que eu vou falar agora mesmo, sobre o som da Bucânia, são 26 patrocinadores aqui em Paraná. Então, certamente, eu vou esquecer de alguém, isso não seria legal, né? Eu esquecer de alguém. Mas eu gostaria de agradecer a todos que compreendem esse projeto, né, do som da Bucânia, e também o Amo Música, que é esse projeto pra criança, que tem dificuldades, e muito bem fornecer os violões. Olha só, esses violões, as crianças levam pra casa, esses instrumentos, a viola. Maravilha, hein, Wilson? Fazer o treinamento em casa, não é só no dia. Se não iria aprender somente no sábado, eu não teria como guardar a aprendizagem, né? Então, a gente vê que é um trabalho bonito, é um trabalho de atenção mesmo, né? É um negócio que é só pra inglês ver, não. Então, a gente vê que é um trabalho sério da Amo Valley, e só o fato de poder levar o instrumento pra casa, e dar sequência no ensinamento em casa, é uma maravilha, né, Wilson? É um projeto muito bem feito, os responsáveis assumem essa condição junto ao aluno de levar o instrumento pra casa, pra cuidar do instrumento, pra não deixar estragar, não é isso? Então, vamos supor, quando há alguma desistência, esses violões têm que estar intactos, têm que estar funcionando bem, para que a gente possa atender, dar prosseguimento a esse projeto pra outras crianças que estão vindo aí. Wilson, dentro desse projeto, você quer fazer mais alguma colocação? Desse projeto do Amo Múster, eu acho que tá, espero que esteja bem esclarecido, né? Tá beleza, Wilson. Música da Bucânia, professor. Eu não sei se você dá pra... É, som da Bucânia. Pode falar. Bom, o som da Bucânia já é um outro projeto. É um projeto da Amo Valley também, né? Que acontece uma vez por mês aqui em Baraná, é música de concerto. Então, sob a coordenação também do nosso amigo Amabolense Luiz Carlos Barbieri, ele é violonista, professor de música, e ele introduziu esse projeto também, o Som da Bucânia, que acontece todo mês no Solar Aguiar Valim. É uma música de concerto e é uma boa música. Para aqueles que gostam, fica convidado aí todo segundo sábado de cada mês acontece esse som, o som da Bucânia. E tem, nós temos, esse programa já está no calendário da cidade que começou em janeiro de 2017.